Olá meninas, hoje eu vim falar sobre fralda. Eu vim falar sobre essa fralda aqui, que é da Babyfrawl, tá? Eu comprei esse pacotinho pequenininho no dia que eu fui pra casa da minha mãe e eu esqueci de levar fralda. E pra dormir, como eu disse, eu ainda tô colocando fralda na Yasmin. Eu vou fazer um vídeo sobre o desfraude dela, tá gente? Mas então eu comprei, deixei essa aqui a última pra vocês verem. Esse pacotinho ele me custou R$3,55. É o tamanho extra G, vem com sete fraldas, tá? Ela é assim, branquinha, não tem desenho nenhum aqui, tá? Aqui tem os numerozinhos e tudo mais, ó. Ela é bem larguinha, tem onde você colocar. Aqui atrás dá até pra vocês verem que ela é meio que prensada aqui, por isso que tem esses relevos. Ela não tem nada demais, assim, de diferente. Aqui tem uma colinha bem pequena, por sinal, pode olhar pelo tamanho do meu dedo, tá? É bem pequeno. E o que que acontece com essa fralda? Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum com essas fraldas baratinhas. O maior problema que eu não gosto nesse tipo de fralda é quando elas soltam o gel. Pelo fato que, menina, sei lá, eu já expliquei pra vocês que ficam aquelas bolinhas de gel. Me dá a impressão que pode entrar nas partes íntimas delas, sabe? Então, esse é o motivo que eu não gostei dessa fralda. Essa fralda solta também. O primeiro dia que eu usei nela, a Yasmin não fez xixi. Ela dormiu a noite inteira e não fez xixi. Na verdade, eu usei umas três ou quatro fraldas dessa aqui, que a Yasmin não fez xixi. Em uma fralda, a Yasmin fez xixi à noite. E quando eu acordei no outro dia, tava todo cheio de bolinhas, assim, no bumbum, né? Na pepequinha dela. Então, eu vou reprovar essa fralda. Não gostei. É a mesma coisa da fralda Evolution. Ela também solta essas bolinhas, né? Então, eu não gostei, tá? Por causa dessas bolinhas. É... E outra coisa. Parece que ela não se assentou ao corpo da Yasmin. Olha aqui. Ela não tem aquela acinturadinha que algumas fraldas têm, sabe? Ela é bem basicona. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é realmente soltar o gel. Então, é isso, gente. Então, essa fralda aqui, Babyfrawl, eu reprovo essa fralda, tá? É só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!